acelera para mim é perder o folha e você é meu meu oi 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 não nós vamos agora é só a gente precisa caçar assunto mas tem que esperar anoitecer né por enquanto bora por enquanto bora o que o meu baguncinho ninguém viu o carro é muito é o bicho é é merda aquele carro fica é merda aquele carro porque deixa eu ver esse carro que ele eu quero ver esse carro quero ver esse carro quero ver esse carro que tá faz hora falando esse carro eu quero ver ele voa mim pensando nessa porra desse carro mas esse carro voa já tá pensando nele já lá só ele cadê é isso aí é isso aí não tem é isso aí mesmo que que esse aí tem e aí mostra para ele se você ver cadê o chique merda que é essa maluco tá louco isso deixa eu ver esse carro aí não é nada pessoal mas só levanta a mão que você perdeu que isso cara que isso que eu não tô entendendo nada que tá fazendo trabalhando ali tá bom gente que tá O que tá acontecendo aqui, cara? Eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. O que tá acontecendo aqui, mano? Leva ele nos hospitais e fala pra eles que foi um alienígena que atacou nós, tá bom? Eu não tô entendendo nada, cara. Eu preciso fazer essa missão. O que aconteceu aqui? Como é que é isso, Plino? Dá licença. O que aconteceu? Tem que apertar o botão aí. Vai, vai, Plino. Aí, aí. Ele vaza. O que aconteceu, cara? Pega um carro, pega um carro. Como é? Nós tem que... Ai, meu Deus do céu. Calma, vai com calma, vai com calma. O que aconteceu aqui, cara? Eu tô perdidinho da Silva. Nós tem que lá, nós tem que ir lá no Coisa e tacar esse carro na água. Quê? Cara, eu tô mais perdido que essa praca de lá pra cá. Vai que eu... Amor da minha vida, você tá aí? Oi, tô. Vai com o carro lá no pier. Vai ter que ir lá no pier de Santa Mônica, lá. E eu tenho que tacar esse carro. Mas a polícia tá atrás da gente. Aparentemente, a polícia tá atrás da gente. E a gente tá com eles aqui. Meu Deus do céu, rapaziada. Tô entendendo o que tá acontecendo, não. Não, vamos todo mundo junto. Roubaram o carro do Coringa, rapaz. Eu preciso tacar esse carro no pier. E depois vocês pegarem o carro pra mim, pra me tirar de lá, entendeu? Aí nós contamos uma historinha pra eles. Eu acho que é muito demorado. Sorte que eu tenho vocês do meu lado, viu? Se não eu ia morrer. A polícia. Vou levantar eles aqui. É, Pierre. Fala que nós foi atacado, Andu. Fala que nós foi atacado, viu? Aqui, meu Deus do céu. É pra levantar agora ou depois? Não, pode levantar e fala que nós foi atacado e vocês estão tentando me salvar. Aham. É isso, é isso. O que aconteceu, Príncipe? Que eu tô perdido, rapaz. Eu não posso falar muita coisa pra você que você não pode saber muito, entendeu? Se você não saber muito, vão te matar também, entendeu? Eu tô nervoso, cara. É só ir no pier. Você sabe ir no pier? Sei. Então, eu só preciso ir no pier. Meu Deus do céu, rapaz. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Pelo menos eu tô andando no carro do Coringa, né? O Coringa falou que ele tinha que andar, eu tô andando no carro dele. O carro dele é todo periquetaiado, rapaziada. Olha lá, tudo cheio de luzinha, rapaz. É RGB, é gamer. O carro do Coringa é gamer. Tá maluco, louco. Ô, capitão. Capitão, tá aí? Ô, capitão. Depois senta no azul e senta um sapo na orelha dele, mano. Depois você senta um sapo na orelha do azul. Meu Deus. Depois te explica o que aconteceu. Eu tô numa missão muito louca. A polícia tá atrás de mim. E eu tenho que ir muito rápido na situação. Por enquanto não, capitão. Tá. Ah, ah. Não, não. Vou precisar de ajuda sua sim. Vai lá no pier de Santa Mônica. Busca eu com o carro. Que boideira, rapaz. E vocês vão ter que falar que inventar uma história. E nós fomos atacados. E o Coringa e a alerquina morreram. Entendeu? Agora, agora, agora. Já fiz a missão, já. Então, aí vocês tem que, tipo, você vai lá. Fala. Nossa, o Coringa. Deve ter erro aqui que os bichos estavam atacando vocês. Entendeu? Dá um miguel. Caraca. Esse Prínio é doidinho, velho. Não, não. Eles estão já. Eles estão mortos. Busca eu. Busca eu. Eu tô no pier. Você tem que jogar ou eu tenho que jogar? É eu, é eu, é eu. Você vai ficar aí. E aí, eu já venho buscar você, viu? Tá bom, cara. Mas já tá vindo aí. Vai lá, né? Ah, meu Deus do céu. Esse Prínio é doidinho, rapaz. Ele vai jogar o carro no... Vai jogar o carro no... Não deve, cara. Vai jogar o carro no mar, mano. O que aconteceu? Eu tô perdidinho, rapaz. Não consigo ver. Fiquei de pé. Fiquei de pésão, rapaziada. Tem garagem aqui? Não tem garagem aqui, gente. Caraca, lascou. Por que que ele deve... Por que que ele teve que jogar o carro do Coringa no mar? Não entendi, não. Eu, hein? Tem garagem aqui, não. Tô lascado. Tem, não. Caraca, mas ela lascou pra mim. Fiquei de pé. Olha lá. Chegou alguém lá no pier. Eu vi o carro passando. Vi o carro passando. Ai, meu Deus do céu. Capitão, você cancelou a rota de farm? Cheguei, mano. Você cancelou a rota de farm, Capitão? Negativo. Ah, tá. Eu também vou cancelar, não. Vou, vou. Qual que é a parada, Prínio? Me explica aí. E aí, Zé, beleza? Bom, igual o bombom. Joia, Zé. Qual que é a boa? Qual que é a boa que ele tem que fazer aqui, ó? Vai cá, arranca. Azul, tá tudo bem aí? Azul! Você não tá falando na rádio, não, Prínio? Eu sei. É outra rádio que nós tá. Ah, tá. Gente. Vai estar lisa. Vocês vão inventar uma história. Que vocês foram me resgatar. Que um bicho pegou nós, beleza? Tá. Tá, claro. Vou explicar pra vocês, mas eu quero confiar em todo mundo. E não terei que enterrar vocês vivo, viu? Sai pra lá, malu. Eu quero que a gente seja uma família aqui. Eu roubei o carro do Coringa. Hum. Mas não qualquer carro. Aquele que tem a imagem do Coringa, sabe? Sei. Eu tive que ceifar a vida do Coringa. Tranquilo por enquanto. Por enquanto tá, mas o azul é muito demorado. Sorte que a Fox tava comigo. O que aconteceu? Se a Fox não tivesse comigo, a Alerquina tinha ceifado minha vida, entendeu? Entendi. Mas eu quero saber a situação. Tá. Chegar no Coringa, falar que um bicho atacou vocês. Eu fui no QRE aí que você tinha mandado a localização. Encontrei os dois, é isso? Isso. E ele vai tá morto. Ele tava morto. Aí tão levantando ele e falando isso, entendeu? Tá. Tá levantando ele ou não? É, tão. Então, o azul e a Fox pegaram ele, entendeu? Fechou. E nós vai pra onde agora? Calma aí que eu vou mandar uma mensagem. Tá, então é pra falar que os alienígenas não atacaram a gente? Zé, sua voz tá picotando. Falar que o monstro atacou o nó. Nós não vimos. Nós só corremos. Ah, entendi. Entendi. E vai continuar aquela história lá do monstro que eu não vejo, entendeu? Que ninguém vê, só eu escuto. Entendeu? Que doideira, rapaz. É, é. Tá aí. Tá aí, bacana. E eu tô colocando vocês no meio que não era pra me colocar. Mas como a gente é uma família, eu tô confiando. Mas por que você tinha que fazer isso? Porque minha vida está em perigo. Mas quem que tá deixando sua vida em perigo? O monstro. Ah, então o monstro existe? Existe, existe. Na cabeça dele, mas existe. Não, não é na minha cabeça, não. Ele me ligou e falou. Falou, parabéns, você completou a primeira missão. Agora terá que completar a segunda. Qual que é a segunda? É uma coisa aí que logo, logo eu passarei pra vocês, entendeu? Peraí, espera que você não tenha que tirar minha vida em pleno. É, e nem jogar o meu carro na água. Olha aqui. Olha o que eu ia falar. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Vocês já começaram a jogar mais uma coisa. Ah, capitão. Se ele falar assim, você terá que tirar a vida do capitão. Eu falo, tá maluco, rapaz? Tá maluco? Quem que vai chorar pra mim a madrugada inteira? Que isso, cara? E aí, Plinio? Vai pra onde? Passa a visão. Certo, eu tô tentando ligar. Eles não falam mais nada. Ih, será que deu ruim? Alô? Alô? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Aonde? Pega a rota enquanto isso, ô gordão. Bora, 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 bora. Ah, mas manda a localização que nós vai aí. Que nós conseguimos aqui. Eles me salvaram. Não viu? Tacaram nós. O Coringa, ele aqui, não desmaiou? Ah, você também desmaiou, então. Manda a localização aí. Não, esse TRL já foi expulido já. Relaxa. Mas qual hospital ilegal? Manda a localização aí. Manda a localização. Sim, mas vocês... Quem ficou vivo aí? Não, mas ninguém ficou. Tava todo mundo dormindo? Vou ligar pro Azul. Calma aí. Eu tenho que ver a história que eles contaram lá, né, o capitão. É, não pode ser contradizendo. Que lugar que é esse aqui, gente? Vocês ficaram vivos aí? Vocês conseguiram sair? Que lugar que é esse aqui, cara? Eu desci. Azul, eu tô falando. Eu tô perdido, cara. O Azul, eu tô falando. Você tá escutando, demônio? Viu? Vocês conseguiram sair vivos aí? Ai, cara. Que doideira. Vocês falaram pra Alerquina o que aconteceu? Que atacaram nós? Ah, é? Ah, então os alienígenas levou eu? O capitão e o Brocanelli conseguiu salvar eu, viu? É. Eu tô querendo só localização pra nós sabermos citar. Comprou a ideia. Eu quero saber. Tá, nós tá indo pra aí. Muito lerdo, capitão. Eles tão em paleta. Fazendo o que lá ainda? Vamos lá pra lá, pra paleta, porque eu tenho que continuar essa história. Porque eu acho que falaram... Ah, sacaram nós, é? Não, eu tenho que dar emoção, porque foi eu que matei os dois. Quer dizer, a pó que matou um, eu matei o outro. Ixi. Eu tenho que dar quando a gente tá na história, né? A gente vai lá em paleta agora? Ah, fala que vocês me salvaram. A gente vai lá em paleta. Então, bora, vai, marcha a paleta. Ah, tá lá que ia o clipe, o que é isso? Deixa eu sentir esse motor seu aí, cara. Isso é ó, Dogo, o clipe. Quer pilotar? Eu quero ver como que esse motor é de bom. Eu vou pegar o último farm, aí vamos embora. E farm? Vocês tão pensando em farm? Aí começou. Ah, não dá mais. Não dá mais o que? Já era. E essa chuva aí? Já era. Por que já era? Porque eu vou ter que fazer outra missão. Vocês vão demorar demais, caralho. Por isso, velho, vocês vão demorar. Entendeu? Tá chovendo. O que você vai fazer agora? Então... A culpa não é nossa, Prima. Então, Azul, eu vou ter que ir lá... Azul, eu vou ter que ir perto do... Da onde eu falei pra você ontem, lembra? Que ontem, acho. Eu vou ter que ir pra lá. Não gosto quando chove, hein? Falar a verdade pra vocês. Só aqui pra lá, eu tenho que achar aquela transportadora, entendeu? Pra mim trabalhar, entendeu? Ó, bicho, cadê todo, velho? Ó, os alienígenas pegam eu, louco. Eu falei, eu falei. Forte que o capitão foi meu herói agora. Eu acho que é norte isso aqui, hein, capitão. Tá ficando alavijado, hein? Vem aqui, cara. Pro norte aqui, cara. Vamo lá lá atrás daquele negócio que ele tava atrás. Olha só, gente. Eu só tenho que fazer um negócio aqui, gringa. Olha só, gente. Caralho, que medo, mano. Eu só tenho que ajudar o capitão no negócio aqui, já vou aí, tá bom? Não, mas tem que ser agora, pô. Tá chovendo. Vem, meu Deus do céu. Cara, que relâmpago, mano. Cê é louco. Vai ali, ó, ó, gente. Ali não, marca aí, marca aí, marca aí. Ali no cassino, sabe onde é o cassino? Sei. Então, vai no cassino, vai no cassino. E eu tenho que... Um caminhão de carga, um caminhão de carga. Pris, o que a gente puder te ajudar, mano, nós ajuda. Vai desenrolar você isso aí, ou... O Pris vai querer ajuda, como que é? Cês vão ter que me ajudar, eu vou ter que sequestrar esse caminhão. Sério? Eu não tenho arma não, eu vou ser o piloto. O caminhão de entrega, ele vai estar com o caminhão de entrega. Gente, eu tô arrepiando tudinho com essa chuva. Calma aí, gente, é essa chuva mesmo. Deixa eu falar, poceta, tá vendo? Essa minha voz tá até mudando, porque eu demonstro estranho. Quanto mais eu devoto, mais ele se aconchega perto de mim, entendeu? Por isso que eu falei que tem que ser rápido pra vocês. Não tem, não tem um coisa de entrega por aqui? Não tem nada. De entrega por aqui, eu não sei não. Senhora, cara. É, tem sim. Transportadora, transportadora, lembrei o nome. Transportadora. Não tem a transportadora por aqui? Não é aqui. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. É, tem a transportadora aqui, eu tenho que pegar esse caminhão. Dá ré, pode ir, pode ir. Lá na frente, a esquerda. Perda. Para que ele esteja aqui, se ele não estiver, fodeu, viu? A segunda direita aí, ó. Sem ser essa próxima. É o único bagulho de transporte daqui, é isso aí, ó. Não tá aqui não, ó. Tá. Aí, né, táxi? O único transporte que tem aqui, ó. É táxi, é transportador, o azul que sabe onde é o bagulho certinho. Azul, tá aí? O azul não tá na nossa rádio, ele tá em outra rádio. E foi a missão que nós fizemos mais cedo. Cara, que chuva, mano. O azul tem outra rádio, é isso? Tá, tá. Só que a rádio com a azul tá, o Coringa também tá. É perto desse hotel aí. Cara, tá vendo, não pode errar. Você tá vendo, né? Cara, que coisa ali com a gente, né, mano? Você escutou a voz? Escutei a voz. Eu escutei uma voz também. Tá vendo? Eu tô falando que não é coisa da minha cabeça. Tem que ser rápido esse bagulho aí. Eu não podia envolver você aí, mas eu já tô envolvendo. Já tô envolvendo, fodeu. Fodeu nada, porque o que faz ali é nóis, rapaz. Vambora, vamos enrolar isso aí. Bora. Vou tentar ligar pro azul, calma aí. Aí, 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 demora de novo, viu? Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá, praga ruim. O azul, me tira uma dúvida. Onde tá o negócio de transporte aqui, perto do cassino? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho